O cuchilinho, aquela cesta depois do almoço, faz bem ou mal para o nosso organismo? Turíbio tem 58 anos, é representante comercial e mais, é professor de Karatê e também maratonista. Fôlego para tantas atividades, ele é uma roda... Eu chego, almoço em torno de meio dia e meia, uma hora da tarde, acabo de almoçar e venho para esse sofá aqui assistir a televisão. E logicamente, nessa televisão, nesses 30, 40, depende o dia, eu dou minha cochilada. Eu dou aqui minha dormida até, para te falar, bem descontraída. Eu costumo dormir de não escutar. A cabeça, depois que você dorme, me parece que as energias se recuperam, esvazia a bateria e torna a recarregar. E ele não é o único. Muitas pessoas procuram lugares públicos para fazerem a cesta. Tem pessoas que aproveitam esse espaço prazeroso, né, para estar tirando uma soneca, às vezes, no período da tarde, principalmente. Geralmente, traz um lençol, um livro e dá uma cochilada. É bom dar, assim, aquela recarregada de energia logo após o almoço. Aqueles minutinhos que se tira, isso faz bem para recarregar nossas energias e também para deixar o fluxo sanguíneo concentrar na região mesmo do sistema digestório, para ajudar mesmo na digestão. Mas hoje, com essa vida corrida que as pessoas têm, com essa vida moderna, né, que tempo vale dinheiro, Então, as pessoas aproveitam muito o horário do almoço pra ir a um banco, pra ir a um shopping, fazer compras, pra levar a menina em escola, buscar, e aquele corre-corre em horário de almoço, que faz com que essa vida tão moderna, né, tão avançada, traga bastante estresse pra vida da gente. Mas olha lá, hein, não é pra pegar no sono. Entre cochilar e dormir, existe uma distância enorme. Tem pessoas que têm problema, por exemplo, de refluxo, né, então se vai dormir, vai favorecer o refluxo, e algumas também alterações, tipo azia, náuseas, que vai favorecer. O que você pode fazer é ficar inclinado, né, até mesmo pra essas pessoas que estão na empresa, que trabalham em empresa, que não tem tempo de ir em casa almoçar, elas podem muito bem dar uma inclinadinha e deixar aquele tempo pro seu descanso, que faz bem sim. Qual que é o tempo recomendado? Seria de uns 15 minutos, estourando até uns 20 minutos. Em casa ou num parque perto da natureza, tirar um cochilinho depois do almoço faz muito bem. Mas se você vai ter um compromisso logo depois, cuidado com o que vai pôr no prato. Bom, o ideal pra se fazer uma alimentação, assim que a pessoa chega em casa, almoça e vai voltar pro trabalho, que seja um prato bem colorido. Metade dele seja constituído de salada, bem colorida, várias cores, por quê? Cada cor tem um nutriente. E a outra metade de arroz, feijão e carne. O arroz, ele tem que ser uma menor quantidade, assim como o macarrão. Por quê? Porque são carboidratos que transformam rapidamente em glicose no nosso organismo. Então, a glicose, ela tem o poder de chegar no nosso sistema nervoso central, que é o único alimento que passa pela barreira imatoencefálica, é o único alimento do cérebro, é a glicose, que chega e a nível de hipotálamo, ela faz baixar uma proteína que faz com que a gente fique mais sonolento, mais calmo, mais tranquilo e dá sono mesmo. Então, pra não ter esse sono após o almoço, um sono tão alterado, é não comer tanto arroz, não comer muito macarrão, nem carnes gordurosas, comidas frituras, comidas gratinadas com muito queijo, que são as comidas pesadas. Então, o ideal é não errar nos excessos, é ter simplicidade. A dica é essa, simplicidade no prato, o prato colorido, pra não ter esses excessos. Se durante o dia você tira um cochilinho, à noite você precisa dormir de verdade, pra repor as energias, e a qualidade do seu sono vai depender do que você come. Como tem a substância que deixa a gente acesa, tem a substância que faz com que a gente durma, que nos dá prazer e dá sono, que é o triptofano. E o triptofano, ele se encontra muito em concentração boa no leite e derivados de leite, sendo eles melhores magros e desnatados. Então, você tomar um leitinho à noite, ferver com hortelã, a hortelã tem muito cálcio, muito ferro, e tem ácido fólico, que estão todas formadoras de células sanguíneas, é muito bom pro nosso sono. Pra quem anda preocupado com a balança, aí vai uma dica, deixar o prato colorido. É um hábito simples, um regime alimentar para emagrecer, dormindo. E a gente, quando a gente dorme, o sono vai pra dois lados, ou você dorme e engorda, ou você dorme e queima gordura e aumenta sua massa muscular. Isso porque, se você janta muito, ou janta muito tarde também, e vai dormir, vai acumular aquela gordura, porque você não gastou energia. Então, ela é acumulada, você normalmente vai engordar, isso é natural, né? Agora, se você faz uma refeição mais leve e vai deitar, toma o seu leitinho, vai deitar, à noite o GH, que é o hormônio de crescimento, ele vai atuar principalmente naquelas pessoas que fazem exercício físico durante o dia e que tem uma boa noite de sono.